Ô, tá valendo? Suciando sua vida A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha 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 Oi, novinha, oi Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Ai, novinha, essa parinha A novinha senta a pampa Vai novinha Olha a jogada que ela tem Vai novinha Todo mundo sabe disso Vai novinha A pegada que ela tem Vai novinha 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 Ó, tá valendo? Mais onze zetas, hein? Vem se a turma do caracelo Repete o São João, bebê Gostosinho A novinha senta a pampa Vai novinha Oi, a jogada que ela tem Vai novinha Todo mundo sabe disso Vai novinha A pegada que ela tem Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Oi, novinha, oi Vai novinha A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Ó, tá valendo Mais 11 dias, hein? E essa turma do caracelo É pé de São João, bebê Gostosinho Eu quero mais um, quero mais um Mete bala, te amo, cheirosa Mete bala, cheirosa Mete bala, e agora, mulher? É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Sabe que eu não vou nem te bota no pelo É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Sabe que eu não vou nem te bota no pelo É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Sabe que eu não vou nem te bota no pelo É uma porra nenhuma Só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar Mete bala, cheirosa Mete bala, cheirosa Mete bala, te amo, te amo Mete bala, cheirosa Mete bala, sola vai na piada Só novinha, só novinha, só novinha, só novinha Só novinha, 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 só Desce, desce, pereleca Sobe, sobe, pereleca Desce, desce, pereleca Vai, vai lá Vai, desce, desce, pereleca Sobe, sobe, pereleca Desce, desce, pereleca Puxa o sono, vai dar pia Mandar mais uma vez um salve pra Privilégio Eventos, tamo junto Esse vento forte me arrastou, falta um motivo Que puta gigante, acho que ela mexeu comigo Caralho, respeita a firma, vai Fazer de pula, pula e senta até acabar o som Quica com força por cima do meu... Quica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fazer de pula, pula e senta até acabar o som Fica com força por cima do meu garoto Fazer de pula, pula e senta até acabar o som Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar É isso velho, ao vivo é mais gostoso Bora fazer aquilo que eu gosto Já solta aí de uma voz aí Aí Ai preto Vai lopinha Filma aí boneco Filma aí boneco Eita Ó Vou te pegar bolado Tu deixado se gira Tu quer vir pra minha base Eu quero Eita Ó Arranho minhas gostas quando eu passei com a minha troca Eu mordi babando na minha... Vem Então fala baixinho Grita meu nome Vem até o nome Vai Fala baixinho Grita meu nome Acorda paleta Chocando Toca Troca Doca 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 Do do Doca 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 Então fala baixinho Ai Fala Ai Can every Vai lá baixinho, vai lá rodando, gênei pro ódio, é um vale, mais um sucesso, é um vale, mais um sucesso Vai lá baixinho, eu quero ver a droga cantando comigo, eu te pego a bolada, tô deixando sem giro, tu quer vir pra minha base Arranho minhas costas quando eu passei com a minha troca, tem ritmo suposto, claro pô, emoji babando na minha foto, canta, então vai lá baixinho Vai lá baixinho, grita meu nome, quem é teu homem, joga no vinho, fala baixinho, geme meu nome, quem é teu homem Ai cabaceiro E ela fala que eu não presto Que a minha vida é putaria e que eu não vou voltar pro nada E ela fala que eu não presto, que eu vivo na cajurada Que a minha vida é putaria e que eu não vou Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Eu dei passada dos serviços querendo me envolver Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Mas tu tava só no piano Repertório atualizado no canto Mas ela fala que eu não presto, que eu vivo na cajurada E a minha vida é putaria e que eu não vou voltar pro nada E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cajurada E a minha vida é putaria e que eu não vou voltar pro nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Eu dei passada dos serviços Querendo me envolver Fui pra sua casa E fazer você Ser a minha vida é putaria Vem pra minha cara Porra nenhuma não tava na rua 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 Desenvolta na guitarra Desenvolta na guitarra Desenvolta na guitarra Desenvolta na guitarra Vambora Deixa eu seco, tá seco Ó E é revoada que elas querem revoada Vai Pronto, tá com a chota, vai Bota a rua a mão no botão Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara Bota a mão no botão 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 E bate o chão E se a turma do cancacê E é revoada que elas querem revoada Pronta gostosa Pronta com a chota Contato a polvo botão Pra que faz a posição Joga o cabelo pro cancacê Eu tô cabaeta Joga o cabelo pro cancacê Eu quero ver geral cair até o chão Faz o seguinte, ó Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até Vai embaixo, vai embaixo, vai Vai devagarinho até embaixo Chama Até embaixo, embaixo Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo O parceiro gosta Mais uma, vamo pôr Aproveitar pra pedir pra rapaziada Quem não segue nós ainda lá no Instagram Arroba canga off Arroba a turma do cangaceiro oficial Segue lá, marca nós na mais repostada do mundo E é isso Vamboradinho, mais um ano do negócio Vai lampião Vem bebê Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Faz subir adrenalina Faz subindo adrenalina Vamboradinho ela vai pra cima Vamboradinho ela vai pra cima Tá tomando MD Ela gigante Ela gemeu quando eu botei dentro Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD pra subir Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD pra subir E ela gemeu quando eu botei dentro O caducado é no tapa E ela gemeu O caducado é no tapa no vento E ela gemeu quando eu botei dentro O caducado é no tapa no vento Tamo junto, tamo junto, tamo junto É nóis papai Eu adoro quando ela mete o no Eu adoro quando ela mete o no Eu adoro quando ela mete o no Eu adoro E agora mulher Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Olha o solo Vai na pião Deixa eu baixando Deixa eu baixando Deixa eu no seco Deixa eu no seco E aí? No seco, no seco, no seco, no seco Tira a mão da cara aí E eu me chamo cangazeiro Não tenho preconceito, não Pode finhar do peitinho Pode finhar do bundão Deixa eu dar não, pião? E aí, cara Ué, então, fi Esqueci Peitinho pequenininho Ah, tá Peitinho pequenininho Então vá Vai só cavar, vai só cavar, vai só cavar Vai só cavar, vai só cavar 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 Vai sacar a hora, vai sacar a hora Vai sacar a hora, vai sacar a hora A torcida do Flamengo tá aí Vamos Privilégio Sancho, Cristiano Mais um sujeito Petit pequenininho Olha Petit pequenininho Vai sacar a hora 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 Pode vinha do Petitinho Pode vinha do Pudão Pode vinha do Petitinho Pode vinha do Pudão Pode vinha do Petitinho E nós é pretinha No peito e no bundão Então soca, soca no rave Soca com pressão Soca, soca no rave Soca com pressão Então soca, soca no rave Soca, soca, soca Vai sacar valora Vai sacar valora Vai sacar, vai sacar Só quem tá comendo água Levanta o copo aí Esquece, bebinha Eu quero mais sucesso Eu quero mais sucesso É no som da batida Tô topo xereca Copopa quebrando Cê tô balançando Jornada pro outro Quatro, pra sala da sala Pra lá e nós dois se volando É preferível Copopa quebrando Santa, santa, santa Santa, santa Então vai Santa, santa, santa Santa, santa Santa, santa Santa, santa Santa, santa Santa, santa Maixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena pra cima com a avoga Rebolando devagar Vai sentando vai sentando Sujeto, isso é a turma do cangaceiro voce Tá valendo? Vem, Gabi Sujeto, alô dona Tereza, é perdona o nome É pra bater nos paredão É o som da batida do topo xerega Que o povo é quebrando o setor balançando Chepo da Rio De um lado pro outro com as salas da sala pra lá E nós dois se volando É preferível Senta, 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 senta Senta, 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 senta Baixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavogando Rebolando devagar Vai sentando, vai sentando E aí, canga beat na produção É outra pra raro, entendeu? Ha ha, tão bom É outra pra raro, entendeu? Ah, tá pra raro, entendeu? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou Jameson Se inscreva no canal Pode começar Atenção E aí E aí E aí